Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e nesse horário você deve estar se perguntando por que o Douglas vai fazer o unboxing de um roteador da Oi? Já te explico o seguinte, vou deixar aí no link na descrição um download da configuração desse roteador porque as vezes você tiver esse roteador, que ele é modem e roteador, já vou abrir ele, ele tá lacrado aqui ó vocês já vão ver que ele tá lacrado aqui, ele é modem e roteador se surgir a possibilidade de você quiser usar ele só como roteador rapaz, tem muita gente aqui na cidade que não conseguiu configurar ele eu vou deixar um backup pronto dele, com o acesso de IP, você pode mudar lá o nome da rede, acento bem facinho, prático, no jeito, beleza? e se vocês acharem interessante, quiser um tutorial, vou fazer o tutorial de como configurar ele mas não tem segredo, vou deixar o backup pronto e vamos fazer o unboxing dele aqui a questão do backup eu deixo no card embaixo aí, ou no link na descrição e se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí nos comentários, beleza? vou fazer o unboxing dele aqui rapidinho vamos lá vamos cortar, vamos abrir, vamos abrir opa, abriu é um roteadorzinho muito bacana manuais, manuais da Oi manuais mais manuais o roteador a gente vai deixar para o final aqui nesse compartimento vem a fonte é uma fontezinha, deixa eu ver aqui de 12 volts, 500 miliamperes positivo dentro, não? é isso? cadê? isso, 12 volts, 500 miliamperes, positivo dentro beleza, deixa a fonte aqui vamos ver o que vem nesse outro compartimento aqui opa não derruba o celular aí temos cabo de rede cabo de linha telefônica cabo de linha igual eu expliquei no começo do vídeo esse roteador aqui ele é modem e roteador então se você quiser usar ele só como roteador essa possibilidade se você quiser usar ele como modem e roteador também é essa possibilidade e está aqui uma antena de 5TBI o roteador esse guard aqui ó ele tem aqui atrás dele 4 entradas LAN ou entrada de ADSL e o power dele temos aqui o reset você vai precisar de alguma coisa com uma ponta fina para poder furar não furar não encostar né porque não é um botão externo igual esse aqui né que está mostrando aqui você pode apertar com uma agulha uma fina de jogo você consegue já dar o reset nele tem a função da ABS e tem como desativar a WLAN se eu segurar o WLAN aqui ele desliga o Wi-Fi lembrando que esses roteadores para fazer o acesso nele está sempre aqui o SSD que vem padrão a senha a senha para Wi-Fi e se você quiser acessar ele local via a rede cabeada está aqui ó admin e esse usuário e senha aqui está vendo é um roteadorzinho bem bacana bem forte tem instalado para os clientes aí na rua o pessoal da UI também tem instalado e tem dado muito certo é um modelo da ZTE o vídeo que eu queria trazer para vocês é hoje que no caso seria esse se vocês tiverem alguma dúvida alguma coisa não ficou mais nada aqui dentro da caixa tudo certo um box bem rápido explicativo como ele funciona como ele é algumas especificações bem técnicas e se você quiser o vídeo da configuração deixe aí nos comentários se você quer o vídeo ou se você quer o backup eu vou deixar o link para o site você vai lá e faz o download do backup caso você tenha ele bloqueado ele tem tipo um bloqueio que não libera mas aí tem esse backup que libera beleza? te agradeço por ver esse vídeo até aqui a gente se vê na próxima valeu